Salve, salve meus queridos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Comulito 2, vamos ali galera, puxar umas máquinas pesadas aí, vamos, vamos aqui né, nosso Fordzão aí, F6 aí, entendeu? Chico no bacana né, de 1941 aí, o caminhão antigo, clássico aí, que merda, sabia não? Chique demais hein, bem assim, e aí, com ele aí né, botei essas duas carretinhas dois eixos aí, né, da Numa Titan, chique no bacana, beleza, esse rebote aqui, tá, aspecto de rebote aqui como eu falei né, da Numa Titan, ele é pago, ele é exclusividade aí do Fernando Game, beleza, e aí esse caminhãozinho hein, galera, quem quiser esse caminhãozinho aí tá, o link tá na descrição do vídeo aqui, beleza, nós continuamos nossa saga aqui no mapa, mapa Elite da rodagem, né, vamos aqui, hoje nós estamos aqui, né, nós vamos até aqui hoje, fazer essa entregazinho aqui rapidinho aqui, levar essa maquinazinho aqui pra hoje aí, beleza, galera, então vem comigo, vem com essa viaginha gostosa aí, com esse mini caminhãozinho aqui, né, é um mini caminhão né, cara, um clássico aí né, bem que ele aguenta, rapaz, bem que não tá muito pesado pra ele né, agora eu vou botar uma lenha pesada pra ele aqui, olha que o bicho peito na latinha né, então vamo lá, vambora no Axon Ford Z1 F6 aí de 1941 aí, beleza, galera, não esquece de deixar aquele likezão maroto aí, galera, vem ainda inscrito aí, ó, se inscreva também aí no canal e ative as notificações aí, beleza, então vamo lá, galera, eu encontro vocês agora só no final do vídeo aí, beleza, então vamo lá, puxa esse solzão aí, e essa bela viagem aí, valeu, muito obrigado a todos aí, até daqui a pouco aí, valeu, hein. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Chegamos Parece que a gente vai botar esse tremzinho aqui E aí Aí Vamo lá Galera, vou virar vocês aí Hoje aí, partilha de 10, 10, 10 horas 10 e 20 por aí, ó A live hoje, tem live hoje, né? Hoje nós vamos puxar a máquina, tá? Começamos já por aqui por aqui de manhã logo, né? Logo o caminhãozinho aqui E hoje tem mais, hein? Hoje nós estamos aí, ó 30 metros, puxando máquinas aí à vontade, hein? Vamos estar ali Ih, rapaz, peraí que eu fiz errado aqui, hein? É, então Hoje é um típico top, hein, galerinha? Ó, demais, hein? Chico, chico, bacana, hein? Lembrando, hoje tem mais máquina pra puxar aí, hein? Hoje vamos lá, de 30 metros de novo aí, hoje, hein? Agradecer aí a toda a galera de ontem Da live aí, que passou comigo aí, tá? Agradeço muito A vocês aí, tá? Se você também tá hoje aí na live aí A partir das 10 horas, entre 10 horas e 10 e 20 Agradeço muito a vocês também, de novo, tá? Galera que não é inscrito aí, ó Se inscreve no canal aí, deixa aqui Ativa as notificações e deixa aquele like Seu garoto aí, que ajuda bastante O tio aqui, beleza? Aqui nós temos aquele esquema aqui, né? Que ele lá, encontra lá embaixo, lá Vamos aí, entregar essa máquina aqui, né? Vamos lá Ainda vou testar um Vanderlande, esse caminhãozinho Aqui, ver se ele puxa uma carga pesada Testei ainda não, né? É o segundo vídeo que eu trago esse caminhãozinho Com carretinha dois eixos Mas eu vou testar Testar aí, ver se ele comenta a pressão mesmo Fordzinho aqui Aqui é a famosa muriçocazinha Ah, muriçoca, rapaz Mas tinha bonitinho, hein? Fala aí Eita, rapaz Quebrou demais, pera aí Não é aquela telhada do homem ali, rapaz Não é aquela brava de mim, hein? Pega, pega não, hein? O bicho é queixo duro, hein, rapaz Não é a direção de gravar o canal, hein? O bicho é queixo duro, rapaz Olha Tá doido Contenção hidráulica, esse é pra onde mais Esse caminhãozinho aqui, hein? Ah, é antigo, né? É um clássico Que a mente não tinha, né? Contenção hidráulica, né? É joadinho, ó Imagina isso aqui no bitré, hein, rapaz Você tá doido Não vai sofrer demais Não vai sofrer demais Tá doido Vamos lá Vamos apertar aqui um pouquinho Olha como é que o bicho é que o bicho dura, ó Como é que demora Tá doido Acerca Aí, ó Vou pegar o nosso caminhão aí, ó Chico demais, hein, galerinha? Então é isso aí, galerinha Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Papai do céu Menos no meu carão de vocês aí, beleza? Aguardo vocês hoje a partir de 10 ou 10 e 20 na live aí, beleza? Então, vou ficando por aqui, hein? Valeu, galerinha Fui, ó Não esquece de deixar o likezão aí E a galera que não é inscrito aí, ó Se inscreve no canal também aí, beleza? Então, fui Valeu Slippin' through the universe